Eu gostaria de rapidamente apresentá-lo, porque aqui diz que o currículo látice dele está extremamente ultra mega terra resumido. Então vamos lá. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp e pós-doutorado no Laboratório Aston de Espectrometria de Massas da Universidade de Pordor, nos Estados Unidos. Atualmente é professor titular MS6 da Unicamp, onde fundou e coordena o Laboratório Thompson de Espectrometria, de Massas. É membro da Academia Brasileira de Ciências, é comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Recebeu o prêmio Zeferino Vaz de Reconhecimento Acadêmico e prêmio Scopus Capes de Excelência em Publicações e Formação de Pessoal. E a medalha Thompson da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas, a maior honraria concedida nesta área. Vou resumir ainda mais. Orientou cerca de 180 mestres, doutores e pós-doutores que hoje se espalham pelo Brasil e pelo mundo como pesquisadores e profissionais. E seu grupo de pesquisa é um dos mais numerosos do Brasil, com cerca de 50 pesquisadores. Já publicou cerca de 800 artigos científicos até 2016, até esse momento. Com perto de 16 mil citações em áreas científicas diversas, como a Química, Física, Bioquímica, Biologia, Forense, Farmacêutica, Alimentos, Veterinárias, Ciências Médicas e de Materiais. É membro da Academia Brasileira de Ciências e recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico em 2005. E publicou o e-book Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Para as palmas dos senhores, convidamos para a palestra Desafios, Paradigmas, Falácias e Ciências Perspectivas, doutor Marcos Nogueira Eberlin. Agora sim, boa tarde a todos. É um privilégio imenso estar aqui, é um privilégio também participar de uma cerimônia tão linda. Doutor Rui também tem sido uma inspiração imensa para mim, para todos que defendem a racionalidade da nossa fé. E essas homenagens realmente são mais do que merecidas, não é, doutor Rui? Que Deus continue te abençoando por muitos e muitos anos. Olha, nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente importante, sobre as evidências. Acho que realmente o paradigma que está por aí é um paradigma falido. E que realmente a ciência mostra a necessidade urgente de a gente mudar esse paradigma. Então o título da palestra, está sendo mostrado ali, é sobre esse paradigma que está falendo. E nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que quer dizer sobre um dilema que a gente muito conhece. O dilema do ovo e da galinha, não é? O que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que é que vocês acham? A galinha veio primeiro ou o ovo veio primeiro? E a gente quer falar sobre esse dilema e correlacioná-lo com uma questão muito importante, esse dilema ovo-galinha, em relação às nossas origens. Em relação às nossas origens, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E o ovo ou a galinha nos remete também a uma pergunta muito importante, né? Será que na vida, será que na vida as coisas aconteceram de uma forma lenta, gradual e sucessiva? Ou será que a galinha veio junto com o ovo, não é? Será que veio o ovo antes? Será que veio a galinha? Ou será que veio o ovo e a galinha dentro? A galinha com o ovo dentro, não é? Como é que as evidências científicas mais recentes nos mostram sobre isso? Então vamos lá. Olha, a teoria do design inteligente, eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, ela baseia a sua argumentação em metodologia científica. Então a gente diz que a vida veio pronta nesse universo, ela foi feita do jeitinho que a gente conhece, porque há evidências que a gente pode obter do ponto de vista científico através dos três pilares da teoria do design inteligente. Há complexidade redutível. A vida é complexa demais e ela não pode ser reduzida. Então eliminando a possibilidade de que processos lentos, graduais e sucessivos pudessem ter formado essa complexidade imensa e que não pode ser reduzida. A gente tem outro pilar que é o pilar da informação. A gente sabe que a vida é baseada em informação, aperiódica, abstrata, mas funcional. Somente uma mente inteligente teria a capacidade de ter criado essa informação de uma qualidade estúpida, absolutamente perfeita que a gente vê na vida. O outro pilar da teoria do design inteligente é a antevidência. A antevidência, genial. A capacidade do sujeito que orquestrou a vida, ao planejar, ao fazer o seu projeto, observar problemas que ocorreriam no seu funcionamento futuro e de antemão providenciar a solução. Então a vida é recheada de exemplos de antevidência genial. Então os três grandes pilares da teoria do design inteligente, a complexidade redutível, a informação aperiódica funcional e a antevidência genial. Mas o dilema ovo-galinha nos leva a outro desses pilares. O pilar de tudo ou nada. O or nothing, que nós estamos dizendo em inglês, né? Há outro aspecto bastante importante na vida, que esse dilema ovo-galinha nos leva a refletir, que é esse daí. A vida também nos mostra evidências claras de que tudo estava pronto desde o início. Ou a vida não teria dado partida. Tudo ou nada é um outro grande princípio da vida. E isso é muito importante porque ele derruba esse princípio. Se a gente conseguir demonstrar como verdadeiro, ele vai derrubar o quê? O evolucionismo, que é lento, gradual e sucessivo. É a teoria que depende do são tempo que faz os seus milagres. Mas se você der a ele milhões e milhões e milhões de anos, então vai derrubar o são tempo. Se esse princípio, tudo ou nada, realmente a gente puder demonstrar com esse dilema ovo-galinha que a gente vai falar hoje, vai derrubar um outro problema que a gente tem visto no nosso meio, que tem desviado a atenção dos nossos jovens, tem tirado deles o ímpeto de lutar pela verdade, porque falou, olha, não há problema nenhum, não há conflito. Há aquela ideia de que Deus guiou a evolução. Então é aquele Deus que eu chamo do Deus do devagarinho, não é? O Deus que lenta, gradual e sucessivamente vai fazendo as coisas. Mas se a gente demonstrar que foi tudo ou nada desde o início, a gente derruba o evolucionismo, a gente derruba o Deus do devagarinho da evolução teísta. Será que a gente consegue demonstrar isso com o dilema ovo-galinha? É isso que a gente quer mostrar, discutir hoje com vocês. Será que há evidências na vida que possam nos fazer decidir o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Gente, se a evolução está certa, o que vai acontecer? A evolução diz o que? Sobre a vida, quem veio primeiro na evolução? O ovo ou a galinha? O ovo. A evolução diz que veio primeiro o ovo, por quê? Do simples se formou o complexo. Então se a evolução estiver certa, primeiro surge o ovo, que a gente vai representar aqui, fazer a analogia com uma coisa muito simples, não é? E que lenta, gradual e sucessivamente foi formando a galinha. Mas se a teoria do design inteligente estiver certa, o que acontece, gente? O que nós devemos ter? A galinha surge primeiro com todo o sistema complexo, toda a informação, toda a antevidência para formar o ovo, certo? E o ovo está dentro, dentro da galinha, com todo o sistema pronto para formar o ovo. Então o dilema ovo-galinha é muito bom para a gente testar a evolução, é muito bom para testar a evolução teísta, por quê? Porque se a gente mostrar que realmente o ovo poderia ter surgido antes da galinha, a evolução tem alguma chance, mas se a gente mostrar que a galinha veio com o ovo dentro, isso mostra o quê? Que uma mente inteligente orquestrou tudo isso e que fez a vida pronta, tudo ou nada, tudo ou nada. Olha, então nós vamos discutir com vocês oito, existem N, vários e vários dilemas, ovo-galinha na vida. Mas a gente vai discutir com vocês oito desses dilemas. O primeiro dilema ovo-galinha que eu gostaria de discutir com vocês é o dilema ovo-galinha do oxigênio. Você está respirando aí, não está? Bate a mão assim no ar, está vendo? Aí você já espanta os mosquitos e acorda também, não é? O que é que você está respirando? O que é que você está respirando? Você sabe? É nitrogênio e oxigênio, na proporção certinha, 3 para 1, não é? Aí alguém fala assim, poxa, devia ter mais, devia ter menos oxigênio, não é? Mas a gente tem a proporção certa, se tivesse mais oxigênio, o universo seria, a atmosfera seria oxidante demais, não é? Você ia arriscar um fósforo, não é? Explodia. Se tivesse menos oxigênio, você estaria asfixiado, não é? Então nós temos um planeta com oxigênio e tudo, tudo indica que sempre houve oxigênio nesse planeta. O Naor, que não me deixa mentir, não é? Tem até registros em rochas e tudo mais, mostrando que sempre houve oxigênio nesse planeta. Mas o oxigênio é essencial para a vida, não é? Ele é essencial para a vida, por quê? Porque ele produz a energia sem oxigênio. Você pode ficar sem respirar, por mais de 2 ou 3 minutos? Não, por quê? Porque você morre asfixiado, não é? O oxigênio é extremamente essencial para a vida, mas ele também é extremamente venenoso para a vida. Por quê? Exponha uma célula ao oxigênio, ela vai ser oxidada imediatamente. Você corta, qualquer corte que você faz, você está expondo o seu organismo à ação extremamente danosa do oxigênio. Então a gente tem aqui um dos grandes dilemas, ovo-galinha da vida. Sempre houve oxigênio nesse planeta, tudo indica. O oxigênio é extremamente nocivo para a vida. E a gente diz que a Terra é hospitaleira para a vida, não diz? Mas a gente sabe hoje que a Terra é hospitaleira para a vida? Para a vida que já esteja perfeitamente apta a usar o que é bom do oxigênio e a se proteger das ações extremamente danosas que o oxigênio, de uma forma geral, produziria para a vida. Então o que isso mostra? Mostra então que a gente já foi feito pronto para resistir a isso, não é? Olha só o sistema respiratório. O que acontece no sistema respiratório? Está vendo ali funcionando ali? Você está respirando, não está? Quando você dorme você está respirando, não está? Por quê? Porque o oxigênio é essencial. Mas o que acontece com o oxigênio no sistema respiratório? Ele entra em contato com as suas células? Não, esse oxigênio, todo o sistema respiratório, ele é protegido por membranas que te protegem da ação venenosa do oxigênio, não é assim? E o que vai acontecer com esse oxigênio? Ele vai ser absorvido pelo seu sangue, mas com sistemas extremamente inteligentes, bem elaborados, planejados, para que a absorção ocorra no ponto certo, no seu pulmão. E aí ele vai para o oxigênio do sangue, e aí o que acontece no sangue? O sangue captura o oxigênio em um sistema de transporte, através da hemoglobina, não é? Que a gente está vendo ali? E aí ele vai levar esse oxigênio para o ponto certo, vai levar para os seus pulmões, aí vai chegar nos pulmões, vai chegar nas mitocôndrias, não é assim? E lá nas mitocôndrias o que vai acontecer? A parte boa do oxigênio é utilizada, ela vai transformar, você está vendo ali, açúcar mais oxigênio em CO2 mais água, e a energia desse processo vai ser utilizada pela sua célula. Então nós temos aqui um grande dilema ovo-galinha, por quê? O que é que veio primeiro? Primeiro, a vida que é essencialmente e terrivelmente dependente de oxigênio, porque você não pode ficar 2 ou 3 minutos sem respirar, ou todo esse sistema que usa o oxigênio para produzir energia, mas te protege contra as ações venenosas desse oxigênio. O que é que veio primeiro? Primeiro, a necessidade do oxigênio ou a proteção a ele. Aí a gente vai na célula, na mitocôndria, o que nós vemos lá? Todo um sistema bioquímico, ciclos de Krebs e tudo mais, toda uma maquinaria fantástica para usar o oxigênio. A gente não vê isso? Olha dentro da mitocôndria, olha só que sistema inteligentíssimo, o oxigênio entra lá. Aí nós temos maquinarias, a ATP sintase que usa esse oxigênio, transformando em energia. E essa ATP sintase é uma maquinazinha qualquer? Olha só, é a maior e mais sofisticada usina de produção de energia desse universo, a ATP sintase. Então o que é que veio primeiro, gente? A necessidade do oxigênio ou toda essa cascata de máquinas, motores, de membranas, de sistema respiratório. Aí o CO2 é produzido, o que acontece? Ele é carreado pelo seu sangue, chega no pulmão, há uma troca de CO2 por oxigênio. Tudo indica então que para o oxigênio, olha só, tudo que está acontecendo, todas as trocas de O2 por CO2, há para o CO2 uma goleada para a galinha. A galinha que já veio com o ovo dentro. Então veio primeiro o ovo, será que veio primeiro a necessidade do oxigênio? Depois foram se adicionando sistemas que protegiam contra o oxigênio e poderiam usar essa energia? É impossível a gente imaginar um sistema que pudesse usar o oxigênio para produzir energia e que pudesse ao mesmo tempo proteger a vida da sua ação danosa. Tudo isso teria que estar pronto desde o início, ou a vida não teria dado partida. Então até agora o que a gente tem? Ovo zero, galinha com ovo, um. Vai contando o placar aí, está certo? Vamos ver outro caso. Olha, eu vou falar um quimiquês bem bravo aqui, não sei se todos vão entender, mas o espírito final se entende, eu tenho certeza disso. Olha só, o que acontece na vida? Há um outro grande dilema ovo-galinha na vida. As moléculas principais da vida, e eu estou mostrando ali em cima os aminoácidos, o que acontece com essas moléculas? Elas vêm na natureza de dois tipos, o tipo mão direita e o tipo mão esquerda. E qualquer reação que o químico faz no laboratório de forma não guiada, produz os dois, numa proporção igual. Mas a vida usa esses dois? Não, ela usa um único. A vida é enantiomericamente pura. Olha só que palavrão, não é? Há um enigma na vida, que é o enigma da homoquiralidade. O que acontece? A vida só consegue usar um desses dois enantiomeros, ou mão direita ou mão esquerda. E a gente está vendo ali que a vida usa para os aminoácidos, os aminoácidos L, esquerdos. Das mãos esquerdas, não é? Mas toda a maquinaria que rege a vida, precisa ser feita para reconhecer esses aminoácidos L. Então os ribossomos são capazes de distinguir esses aminoácidos L. Por quê? Porque eles também são formados por moléculas enantiomericamente puras. Então vem um outro grande dilema, ovo, galinha da vida. O que é que veio primeiro? As moléculas enantiomericamente puras, que formaram a maquinaria da vida, ou a maquinaria da vida enantiomericamente pura, que foi capaz de selecionar esses aminoácidos enantiomericamente puros. A gente sabe, do ponto de vista químico, que seria impossível uma coisa ter vindo antes do que a outra. A gente sabe, quando a gente vai fazer uma separação cromatográfica no laboratório, se você quiser separar enantiomeros, você já precisa ter uma coluna quiral. Então não há possibilidade de um meio aquiral, selecionar uma molécula quiral para transformá-lo no meio quiral. Então o que a gente vê aqui? Um outro grande dilema, ovo, galinha da vida, que mostra o quê? Que a maquinaria quiral teria que vir junto com os seus nutrientes quirais, senão o sistema nunca teria dado partida. O que a gente tem aqui? Uma vitória. Não sei se você entendeu bem o dilema, mas do ponto de vista químico, do ponto de vista químico, o pessoal fala assim, é o enigma da homoquiralidade. Por quê? Porque não há como você sair dessa impossibilidade. É impossível um ter vindo antes que o outro. O sistema de reconhecimento quiral já teria que ter sido feito com moléculas quirais para reconhecer os seus nutrientes quirais. Então o que a gente tem aqui? Galinha com ovo, dois. Ovo, zero. Muito bem, vamos para o terceiro. Olha, quais as outras implicações da homoquiralidade? Você tem a molécula de DNA, não tem? Ela tem uma dupla hélice, não tem? Além de você ter um sistema que reconhece moléculas quirais, todas as moléculas básicas da vida só funcionariam com moléculas quirais. Por quê? Porque as moléculas quirais, elas viram para um lado só. Então você vai construir aquela dupla hélice do DNA, você precisa de moléculas enantiomericamente puras. Porque se você coloca uma molécula lá que vira, que era para virar para a esquerda, que vira agora para a direita, você quebra toda a sincronia, toda a lógica, toda a estrutura, a coerência tridimensional da molécula básica da vida, o DNA. Galinha, dando show, não é? Olha lá, galinha, três. Evolução? Zero. E aí, o que a gente vai? Além das moléculas do DNA, nós temos também as moléculas das proteínas. E as proteínas são formadas com aminoácidos L, ou DNA com açúcares D. E o que acontece nessas proteínas da vida? A gente sabe que precisa haver também uma coerência tridimensional na formação de suas estruturas. Então a gente tem as folhas betas, a gente tem as hélices alfa, todas enoveladinhas, planas. E para você formar essas estruturas com uma coerência tridimensional geométrica, você também precisa de moléculas enantiomericamente puras. galinha, quatro. Evolução? Zero. Oh, mas será que é só isso? Tem um outro grande dilema, ovo-galinha na vida. O DNA é o que guarda a receita para expressar as proteínas. Está vendo ali? O DNA está à esquerda e as proteínas à direita. Mas as proteínas da vida é que sintetizam o DNA. Então quem veio primeiro? O DNA que tem a receita para produzir as proteínas ou as proteínas que são formadas com a receita do DNA e que produzem o hard disk que guarda a sua receita. Quem veio primeiro? É impossível a gente imaginar uma situação que um poderia ter vindo antes do outro. Outro grande dilema, ovo-galinha da vida, que nos mostra o quê? Que a galinha? Cinco. Conta, vou colocar a gente. Quatro. Galinha, cinco. Evolução? Zero. A gente teria que ter o DNA e as proteínas que sintetizam o DNA, tudo pronto no início, senão o sistema não teria dado a partida. O sistema não teria dado a partida. Mas a evolução, o naturalismo, o paradigma vigente, olha só, gente, olha só que absurdo, né? O Naoro mencionou isso daqui, eu também acho, eu não sei como, homens racionais podem ainda aceitar esse paradigma, mas eles dizem o quê? Gente, alguma coisa tem que ter vindo antes, a gente tem que achar um ovo. E o que a evolução falou uma vez? O ovo foram as proteínas. Proteínas. A vida começou com as proteínas, está vendo? Mas será que isso é possível? Gente, é impossível. Por quê? Porque eles falaram assim, se a vida começou com as proteínas, ela começou com uma sopa, aquela sopa escaldante, que o Dr. Rui falou que tinha no livro, uma sopa escaldante que tinha aminoácidos. E os aminoácidos cresceram e formaram os fios. E esses fios se enovelaram e formaram as proteínas. Mas será que isso é viável do ponto de vista químico? Hoje nós sabemos que essas reações entre aminoácidos, elas são impossíveis. Por quê? Porque o Dr. G é positivo. Dr. G é a energia. A energia não favorece. A chance é zero dessas reações terem se formado. E a gente vê as proteínas, os aminoácidos, além da ligação peptídica entre um grupo amino e um grupo ácido, nós temos os grupos R lá. Está vendo um R ali? Aqueles R são de 20 tipos diferentes. E além da reação bonitinha entre o amino e o ácido, aqueles grupos R poderiam ter reagido entre si. Então a reação certa é proibida. E dezenas e dezenas de reações erradas são favorecidas. Olha só. Olha a fé no impossível. Por isso que eu digo que eu não tenho fé para ser ateu. Por quê? Porque eu vou ter que crer que reações impossíveis acontecem. E as reações possíveis não acontecem. Por isso que a gente fala que como químico a única coisa que poderia ter sido formada naquela sopa primordial com aminoácidos seria aquele composto que a gente conhece muito bem que a gente chama de porcariato de qualquer coisila. Entendeu? Porcariato de qualquer coisila. destruindo a possibilidade que a vida teria surgido com o ovo das proteínas. Frente à impossibilidade da vida ter surgido com o ovo das proteínas a evolução diz o seguinte ah, então talvez ela tenha surgido com o ovo dos ribossomos. Veio essa proposta recente. Por quê? Porque eles sabem que o ribossomo é a única coisa que faz a reação entre aminoácidos produzir proteínas. por quê? Porque ele é esperto toda a vida. Ao invés de usar a reação entre dois aminoácidos os ribossomos usam reações entre um aminoácido e um aminoéster. Olha só ele é esperto toda a vida sabe química como ninguém. E para eliminar aquela possibilidade dos grupos R reagirem entre si o ribossomo tem duas mãozinhas e ele vai conectando os grupos na posição certa. Então com uma mãozinha ele segura o grupo amino com a outra mãozinha ele segura o grupo ácido e fala olha, reage aqui e não reage ali. É uma máquina de tricotar cibernética alimentada com o pendrive da vida que é o RNA mensageiro. Então eles falam assim a vida começou com os ribossomos. Mas por que que isso é impossível gente? Por que que isso é impossível? Porque a gente vai ver o ribossomo e o ribossomo é formado de que? De proteínas. Então aquele mesmo ovo que seria impossível aqui também torna a evolução do ribossomo ainda mais impossível. Porque ele não só tem proteínas mas tem RNA dentro dele mas as proteínas destrói. Aí alguém vai falar o seguinte nossa Marcos mas pode ser que as proteínas tenham se formado. Por que? Porque pode ser que essas reações interferentes esse delta G positivo de alguma coisa de alguma forma deram um jeito mas a probabilidade a estatística só nem a química se você tirar a química fora olhar a probabilidade desse evento ocorrer qual vai ser? Olha você tem que conectar por exemplo 150 argolas para formar uma proteína argolas seriam um aminoácido. Qual é a chance daquelas argolas conectadas formarem uma proteína funcional? Borel já calculou isso é a mesma chance de você colocar um macaco sentado batendo na máquina de escrever e ele escreveu o que? Um texto de Shakespeare um poema completo por que ele disse isso? Porque é impossível o pessoal calcula tem um limite de Borel na estatística que diz o seguinte qualquer coisa que tem uma possibilidade menor do que 1 vezes 10 elevada química com a quagésima cinquenta potência o que que é? É impossível os cálculos mostram o que? Que a probabilidade é muito menor do que isso ou seja a probabilidade de uma proteína funcional se formar ao acaso seria o impossível do impossível do impossível mil vezes impossível 10 mil vezes impossível não é só uma vez impossível é milhares e milhares de vezes impossível então gente será que a gente tem uma saída? aí os revolucionistas falaram assim ai não dá para o ovo ser a proteína não dá para o ovo ser o ribossomo o ovo foi o RNA o mundo do RNA será que o mundo do RNA salva a hipótese de que o ovo veio antes da galinha? olha não por que? porque está vendo o mundo ali? ele vai é um RNA autorreplicante ele cata aquelas bolinhas está vendo os tracinhos? os tracinhos são os RNAs as bolinhas são os aminoácidos e ele vai 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 ele forma o que? uma proteína mas ele forma uma proteína de que forma? uma forma não guiada e ai o que que acontece? todos os problemas do mundo da proteína estão no mundo do RNA por que? porque as reações proibidas estariam lá a receita ainda não existe então nós temos o mundo do RNA muito pior do que o mundo das proteínas por que? porque agora a gente vai ter que ter um RNA autorreplicante que a gente sabe que não existe a gente vai ter que conectá-lo ele vai ter que catar a bolinha do meio vai ter que formar uma proteína mas o mundo do RNA é dependente da formação de uma proteína de uma forma não guiada então as mesmas coisas que mataram o ovo da proteína matam o ovo do RNA e o pior o pior é que o RNA a proteína é formada só de aminoácido mas o RNA tem três moléculas de três compostos químicos de categorias diferentes é um fosfato que é um ânion inorgânico um açúcar e uma base nitrogenada e todo químico sabe que para você formar açúcares e bases nitrogenadas os meios são incompatíveis os meios são incompatíveis e aí o RNA será que ele poderia dar origem mais tarde ao DNA a gente sabe que isso é impossível também por que? porque na hipótese do mundo do RNA o RNA é o pai do DNA ele um pouco mais para frente forma o DNA mas isso seria impossível por que? porque a base que o RNA usa é a uracila e o DNA usa a timina então as bases são trocadas não daria para ele ser o pai a gente vai olhar os açúcares no RNA você tem a ribose no DNA nós temos a desoxirribose e por que que isso existe? porque quando você tem a ribose aquela hidroxila ela é atacada por uma base e você tem uma reação SN2 intramolecular lembra disso? todo mundo sabe né? uma reação SN2 intramolecular e você rompe o fio do RNA o RNA é uma molécula instável como é que ela poderia dar origem ao DNA que precisa ser estável alguém teria que ter arrancado aquela hidroxila e não há mecanismos para isso então o que que acontece? a galinha está dando de lavada não está? e o pior que esse dilema aí parece fácil não parece? quando a gente mostra aí sim mas o dilema gente ele é muito ele é muito pior na realidade a gente sabe hoje que para formar proteínas está vendo ali? você precisa de um DNA estável com bases diferentes com açúcares diferentes do DNA mas o DNA precisa ser copiado no seu pendrive no RNA está vendo ele viajando? agora esse RNA quando ele vai tentar formar proteínas o ribossomo vai ler a informação mas ele precisa de auxiliares operários ele precisa dos TRNAs que trazem os 20 aminoácidos para ele conectar mas como que os TRNAs funcionam? só se você tiver as TRNAs sintetases são proteínas e para fazer essa conexão precisa de energia então você precisa das ATP sintases você precisa de oxigênio você precisa de todo aquele sistema que a gente acabou de descrever com o oxigênio lembra? e aí as proteínas são formadas o pior de tudo depois de tudo isso as proteínas são formadas mas muitas proteínas elas são um fio que precisam ser enoveladas na forma certa mas elas não são autoenovelantes então você precisa de verdadeiras retíficas moleculares as chaperonas então nós temos aqui o maior ovo dilema da vida o que qual é esse dilema o ovo dilema dilema o ovo galinha da vida é a própria vida ou a vida o que que isso tudo significa gente ou a vida teria desde o início toda a sua maquinaria operando toda a sua maquinaria operando ou ela nunca teria dado partida galinha tá 20 evolução zero mas só isso gente não controle é tudo não é imagina que a evolução foi super sortuda a gente ganhou na loteria da vida e a vida agora está produzindo proteínas mas ela não para de produzir proteína vai produzindo 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 o que aconteceria com você você engordaria 3 quilos por dia de proteína em duas semanas você explodiria de tanta proteína o que que significa não só sintetizar proteína é essencial mas é na vida controle é tudo então nós temos mais um dilema ovo galinha da vida o que veio primeiro todo esse sistema complexo que sintetiza proteína ou sistema de controle para saber quando sintetizar e o quanto sintetizar o sistema de controle por exemplo que ocorre nos operons operons são genes todos agrupados com uma mesma função e tem controle você está vendo ali são botões liga desliga da síntese dessas proteínas e eles também controlam a extensão da síntese o quanto vai ser sintetizado é como um rádio que tem lá o liga desliga e o botão de volume então o que veio primeiro o sistema que sintetiza a proteína ou o sistema que controla a síntese da proteína daria para viver com a síntese da proteína sem controle não você estupiria daquela proteína não é então os dois teriam que vir juntos galinha 40 evolução zero mas só isso gente tem reações na vida que demorariam sem as enzimas milhões e milhões e milhões e milhões de anos que nem o seu tempo daria jeito mas a gente sabe que tem muitas e muitas reações da vida que são catalisadas por enzimas essas enzimas aceleram essas reações para que elas sejam ocorram em frações de segundo elas baixam a energia de ativação e como é que elas funcionam galinha 50 evolução zero e como é que elas funcionam de uma forma extremamente inteligente está vendo aquele verdinho é uma reação que precisa romper a ligação entre o triângulo e aquela outra forma geométrica ali a enzima captura esses dois reagentes ela ativa ela abraça ela segura ela estica ela ativa o centro reativo ela separa os dois reagentes e ela libera esses reagentes sem a enzima essa reação jamais ocorreria ou ocorreria em milhões e milhões e milhões de anos mas com essas enzimas as reações ocorrem rapidamente então o que veio primeiro a necessidade das reações que são extremamente lentas ou as enzimas que possibilitam que essas reações sejam extremamente rápidas e úteis para a vida olha só como é que olha nem vou explicar né quer que eu explique isso é como funciona uma enzima olha ela abraça a molécula por todos os lados é um sistema extremamente inteligente ela fala vem cá molécula captura segura tá presa tá presa agora tá agora ela precisa reagir naquele ponto leva lá o reagente leva o reagente a reação entendeu deu até um eco legal né reage é um sistema extremamente inteligente para fazer com que as reações da vida sejam rápidas o suficiente galinha sem evolução zero ah mas toda vez que você copia o DNA a cópia tem erros imagina a máquina de copiar da vida ela tira um xerox uma cópia xerox e o que que acontece 1% de erro já sabia disso imagina uma receita de bolo que você está copiando e toda vez que você copia erra 1% depois da terceira cópia aquela receita de bolo já virou receita de feijoada né mas não a vida tem erros na sua cópia o que acontece gente há uma maquinaria que passa consertando os erros nós temos operários moleculares que fazem os consertos os reparos está vendo ali olha o sistema é tão sofisticado que deram o prêmio Nobel 2015 para os cientistas que descobriram o sistema de reparo do DNA então a pergunta fica o seguinte se deram o prêmio Nobel para o cientista que descobriu o sistema de reparo do DNA que prêmio a gente deveria dar para quem desenvolveu esse sistema não é e aí o que a gente vê olha as coisas fantásticas nessa maquinaria o DNA por exemplo é uma molécula instável a citosina ela é transformada em uracila por uma reação de deaminação de decomposição de degradação do DNA mas a maquinaria da vida já sabe disso e ela passa sistematicamente procurando uracilas quando ela acha uracila ela corta tira uracila e coloca uma citosina no lugar o que veio primeiro um DNA que é copiado com um erro e produz por degradação citosina em uracila ou a maquinaria que já sabia que a uracila era uma base alienígena que teria que cortar e pôr a citosina no lugar quem que você acha que veio primeiro e aí o prêmio nobre está escrito ali olha sem esse sistema está escrito em inglês sem esse sistema a vida seria impossível nesse planeta galinha 500 evolução zero gente conclusão terminando vocês não entenderam nada né mas entenderam o dilema ovo galinha da vida vocês entenderam a necessidade de a gente avaliar a vida do ponto de vista atômico molecular vocês entenderam a necessidade de você saber química porque a evolução espera que você não saiba química quem não sabe química aqui levanta a mão não sabe nada de química ou seus ignorantes a evolução espera que todo mundo seja ignorante em química como você por quê porque ela vai tentar te convencer de que o ovo veio primeiro que a galinha mas quando você sabe química o que a gente percebe que os ovos da evolução são ovinhos desse caminho é ovinho choco estragado ovinho podre é ovinho podre por que gente qual é a conclusão quem veio primeiro os ovinhos podres da evolução primeiro veio uma proteína primeiro veio um RNA primeiro veio um DNA primeiro veio um ribossomo e lenta gradual e sucessivamente foi formando a vida ou a gente quando avalia a vida do ponto de vista atômico e molecular como eu fiz aqui hoje com vocês a gente percebe o que que quem veio primeiro uma galinha e com todo o sistema de produção de vida dentro dela a vida veio pronta nesse planeta todas as evidências mostram isso ela veio pronta do jeitinho que a gente conhece hoje pronta para se diversificar tudo bem dentro dos seus tipos básicos mas ela veio pronta nada de lento gradual e sucessivo nada de evolução nada do Deus do devagarinho aquele que fez outro dia eu fui numa palestra o cara falou assim sabe o que Deus fez ele ficou testando ele ficou testando aí ele fez um ai não gostei ai não gostei ai não gostei ai gostei você você acha Deus te fez pronto por quê? porque todas as evidências do ponto de vista bioquímico e químico que a gente mostrou hoje mostram o que? que tudo deveria estar dentro já lá estabelecido toda a maquinaria da vida nada é dispensável senão a vida não teria dado partida nesse planeta eu sou presidente da sociedade brasileira do design inteligente é essa sociedade que quer levantar argumentos físicos químicos bioquímicos argumentos na cosmologia na arqueologia na paleontologia argumentos filosóficos e teológicos então se você se você é um estudante universitário ou se você já é formado filie-se a nossa sociedade olha se você quer se filiar e assume um compromisso comigo vem pegar um cartãozinho desse de lembrança e a gente precisa fazer uma sociedade forte dinâmica e tudo mais por quê? porque querem te convencer do contrário querem te convencer de tantas coisas né? o Paulo está me ajudando aqui querem tirar o nosso ímpeto de lutar mas olha gente são os cristãos entrando na academia são os cristãos entrando na academia que vão mudar tudo isso é você se mantendo firme na sua fé e na sua percepção de que tudo foi feito pronto que nós vamos mudar esse paradigma tá bom? então a esse Deus como Naor terminou aqui né Naor a esse Deus invisível mas real você criando elétron? você já viu elétron? não mas por que você acha que o elétron existe? porque existem milhões e milhões de evidências dele não existe? então a esse Deus invisível mas real esse Deus onipresente onipotente onisciente a honra a glória o nosso louvor o nosso culto e a nossa adoração ontem hoje e eternamente amém amém muito obrigado amém